Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou iniciar falando da Rande Erchel. No último dia, 14 de junho, a Rande participou da festa de lançamento da Disney Plus e esse jornal faz menção à participação dela no evento. Um pouco abaixo nós temos o Jayaman, mas essas são as críticas que eu já tratei com vocês nos outros vídeos. E durante a participação da Rande no evento, ela deu uma entrevista. E nessa entrevista, ela respondeu ao questionamento do entrevistador sobre qual é o sentimento de ser um dos rostos da marca da Disney Plus aqui na Turquia. Ela respondeu que ela não consegue descrever este sentimento de que quando eles assinaram o acordo, ela estava muito, muito empolgada e que esta empolgação dura até hoje. Ela diz, o meu entusiasmo não tem fim. Eu estou muito feliz de estar aqui e de fazer parte deste projeto. E deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu na semana passada. Na semana passada, a Rande foi massacrada na TV aqui da Turquia. Eles falaram muito mal da atuação dela. Eles pegaram uma declaração que ela fez. Eu vou estudar melhor esse vídeo e eu trago pra vocês pra que este daqui não fique muito longo. Mas ela foi, ó, massacrada. No último vídeo que eu falei dela, eu trouxe a declaração dela em relação ao Caan e chegou a vez do Caan se posicionar em relação a este relacionamento deles. O paparazzi perguntou pra ele, você estava em um relacionamento com a Rande Ertiel, mas recentemente ela fez uma declaração dizendo que vocês são somente amigos. O que você tem a falar sobre isso? E ele respondeu que o que a Rande disse está certo. O que a Rande falou é verdade. O paparazzi então perguntou, mas vocês foram passar um final de semana, um feriado lá no hotel juntos? O que você tem a nos dizer? E ele respondeu mais uma vez. É verdade. Tudo o que a Rande disse é verdade. E eu vi também na internet que estavam achando que a Rande estava grávida. Gente, a Rande acabou de falar que ela não tem ninguém na vida dela. Como que ela vai estar grávida? Perguntaram pra Birsten se era verdade que a Rande Ertiel estava grávida. E ela, ironicamente, respondeu que sim, ela está grávida de um novo projeto. Gente, Rande grávida por agora, vocês não verão. Eu acho que ela está muito focada na carreira dela. E agora eu vou falar do Alpnavruz. Alpnavruz já está com um novo projeto em vista e não é comédia romântica. Esta nota diz que o próximo personagem do Alpnavruz será um soldado. Eles falam também que os preparativos já estão em andamento. Então, provavelmente, veremos o senhor Alpnavruz sendo um guerreiro. Muito bem, essas foram as notícias da Rande Ertiel e do Alpnavruz. Um beijo, bom feriado pra vocês. Só depois de gravar três vídeos foi que eu percebi que é feriado no Brasil. Aproveitem o feriado prolongado de vocês, descansem e curtam as suas famílias. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!